Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game. Nossa, bom dia, cara, eu acabei de acordar. Olha o robôzão passando ali. Ah, pode passar o robôzão. Deixa eu acordar, galera. Cansado, olha lá a mansão marona, a bandeira da mansão marona lá, que legal. Tá meio frio, hoje é terça-feira e bora meter marcha. Bom dia. Tô cansado ultimamente, tô dormindo muito tarde. E acordando muito tarde também, é, meu quarto tem ceia. Marcha, bom dia. Olha lá, chegou, acabou de chegar. Socorro aí. Um box aí, ó. Legal. Mais uma placa de sininho, ó. YouTube, acho que o YouTube tá cansado de mandar, ó. Esse é um canal que eu fiz, chamado Cortes Mansão Marona, onde a gente vai repostar tudo que for corte da mansão marona, né? Troca pra caramba, né, véi? Vou mostrar minhas placas também. E aí, pai, treinou hoje? Treinei. Hoje eu mandei um treinão aí, na mansão marona. Segura aqui, por favor. E esse caderninho, pai, sempre tá atualizando aí? Sempre tô com ele. Tá atualizado. O que que tem escrito aí? Isso aqui é uma música nova. Tempo de Infância, o nome dessa música aqui. Puxa aí. Ok. Quanto é seu tempo? Tô com 28. E você fez essa música inspirada na sua infância? Exatamente, mano. Na minha infância. Tá ligado? É uma visão. Essa música aqui, você vai escutar ela. Na verdade, essa música não é cantada, ela é falada. Né? Siga só. Ai, que saudade do tempo da minha infância. Ai, que saudade de quando eu era criança. Saudade eu tenho também dos meus colegas. Quando a gente brincava de ajuda, ajuda e pega, pega. Na minha infância eu gostava de jogar bola. Ai, que saudade do meu tempo de escola. Na minha infância eu frequentava a igreja. Adorava o meu Deus na mudade, na pureza. Mas hoje em dia a juventude mudou. E o que a gente vê é guerra, sofrimento e dor. Mas tudo isso é mister que vai acontecer. No livro de Mateus, Jesus vai te esclarecer. É, naquela cruz foi chamado de coitado. Mas pra mim foi um rei, porque morreu pelos pecados. Meu maior herói, ele é o homem da minha vida. Foi açoitado e sofreu muitas feridas. Foi traído e cuspirão na sua face. Mas tudo isso fiz pra que a gente se salvasse. Levou minha dor e todo o meu sofrimento. Ele arrancou tudo que eu tinha de tormento. E o fardo pesado que antes eu carregava. Ele assumiu só pra mim ver dando risada. Mesmo que eu seja abandonado ou esquecido. Jesus garante que sempre estará comigo. Pai, quer uma dica construtiva, opinião minha? Sim. Por que você não transforma essa música num tema gospel? Ao invés de ser um... Que estilo de música você tá cantando? É um funk. Transformar ela com mais melodia, com mais dor, com mais... Motivação, como se fosse uma música onde juventude mudou, tá mudando, vai mudar. Jesus sempre vai tá lá. Ele é o salvador. É mais ou menos isso. Tua voz não tá se encaixando na música. Eu acho que uma opinião minha de fã, às vezes você vai comentar. Às vezes eu acho que essa música não é pra tua voz. Não sei. Tá ligado? Tem pessoas que criam música. Um exemplo, Gustavo Lima cria a música, mas não fica bom na voz deles. Tá vendo a letra também. Eu acho, galera, que essa música é muito boa. Não sei se ficou estranha. Ou opinião minha. Ou... E aí, Mirandas, gostaram? Também. Bem grande, eu gostei. São umzinhos. Legal. A gente tem um mês. Carmo de mês. A gente vai ter que ir embora, né? Não, dá um minuto. É... É amanhã eu sei ir embora, tudo bem. Mas não tem... Tá tarde? Não tem coisa, pai. Não tem quarto pra elas. Vai dormir no chão aqui? E... E tem um quarto que sobrou ali no Egito. No quarto de Egito. Egito? É mal, tem vontade de conhecer o Egito? Depende. Oi, Beto. Anão falou do Egito. Falou. Depende da companhia, né? O Egito já é conhecido? Só. É o Egito. É. Você vai fazer a companhia pro Egito? Só. Ele também. Ele tem que ir? Tem que ir ou não? Acho... É, pai. Ficou sem graça por quê, pai? É barra, isso aí. Isso aí não é tarado, pai. Galera, acompanha o próximo vídeo aí. Vamos desenrolar, vamos desenrolar isso aí. Olha lá, limpa. E aí, lá? Márcio? Tô comentando ali sobre o... Bicho, ele parece quem? Cadê a foto? Cadê o Valdívia? É o Valdívia. Eu falava que sou Valdívia, velho. Qual que é o seu nome, pai? Hã? Leonardo. Eu subi com você já no palco na... Caralho, você tem história, hein? Caralho, todo mundo. Não, no sul, no Gramado. Gramado, pai. É lá. Gramado, pai. É Gramado, você é? Que balado? Eu acabei de chegar de Gramado. Eu fui a... Olha lá. Esqueci o nome da boatezinha lá. Qual que é? A Billy? A Billy? A Billy? A Billy, vai. Não, é a Billy, não. Mano, eu teria que ver você ter subido no palco comigo com o Gramado. Eu já subi. Porque a última hora que eu tava aqui, o Bonilex, você veio subindo no palco comigo em algum lugar da minha terra do mundo. Sério? Todo anão que eu estacar, 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 eu já subi com você no palco. Sabe por que eu voltei uma história estranha? Porque todo show que eu vejo algum anão, eu chamo, eu falo, vim comigo, vou pular, vou tirar a camisa, vou causar. só que eu não sabia de como ser legal. É assim, mas a gente é lá, não foi... Você não tinha esse cabelão lá? Não, é cabelo curto. Em 2018. 2018? 2018. Vim com muita mina esse dia? Não, não, não. Mas hoje pode ser que você vinha. Só fala a verdade pra mim, vou te contar uma coisa, você nem responde. Que horas são? Pode perguntar, Otago? A hora dependendo, foi mais de quatro horas. Que horas são? Quais mais de quatro horas? Quatro e vinte. Quatro e vinte. Qual que é seu nome, irmão? Leonardo. Leonardo. Qual que é seu nome? Nayeli. Você é solteira? Uhum. Qual que é seu nome? Jaqueline. Você é solteira? Sim. Irmão. Espera, antes disso, vim cá, chamo lá o aluno na direita. Vim cá, vim cá, vim cá. Vim cá, vim cá, vim cá. Vim cá, vim cá. Vim cá, vim cá. Vim cá. As novas vão que queimar nós. Vim cá, vim cá, vem bem frio, cara. Vim cá, vim cá, vim cá. Vim cá, vim cá. Não, eu tô afim da morena. Ela tá da morena. Ele tá afim da morena. Você tá afim da morena? Você tá afim de qual? Da morena. Qual morena, será que? É da puta ou não? Tá afim naturalmente, velho. E como é que eles iam fazer? Isso aí, o que você ia perguntar? Ele ia perguntar qual das vezes que ele ia pegar. Não, não é esse problema. Então, galera, próximo vídeo, o Lula vai fazer uma pergunta secreta com as meninas. Isso aí.